Eu pude notar, mano, a sua desenvoltura de fazer as apresentações. Você conseguiu dominar essa arte de apresentar, né, mano, as duplas, de animar o público, né, mano? Isso é muito louco, velho. Aquele dia aqui que a gente esteve lá, ali é porque choveu e tudo, mas se tu vê com a galerona, mano, é outra parada, mano. A vibe é... E eu não sabia nada também. Eu não sabia nada, mano, não sabia contar um verso, nem nada. A primeira batalha da PR eu fiz, eu chamei o Christopher, o Coquim, que era lá da quadra 1, tava morando na Ceilândia, ele tinha virado jurado de batalha. Pode crer. Aí eu chamei ele, falei, mano, desce pra cá que nós vamos fazer nossa primeira batalha. Aí fico falando com outros mandos, eu falei, mano, vai ter que um apresentar aqui e outro ali, porque eu não sabia nada mesmo. Aí depois eu fiquei como jurado, aí depois faltou apresentador, mano. Mas só como eu tinha ficado como jurado, eu já tinha aprendido a contar os versos, eu tava indo em muita batalha, né, e tal. No começo eu tava indo pra todas as batalhas. E eu falei, vou apresentar. Aí hoje, o nego não quer deixar eu parar, e eu quero que venha a galera apresentar, saca? Porque eu acho que tudo isso é um ciclo. Por mais que eu falo, é pouco tempo, mas não, é ciclo. E como é um prézinho, dura menos tempo esse ciclo, tá ligado? Então o cara vai ali, ou ele rima, ou ele é um jurado, ou ele é um apresentador, mas fica por pouco tempo naquilo ali, tá ligado? Eu acho que a rima é que o cara deve continuar sempre, porque isso é uma essência cabulosa. Salve, salve, rap maníaco! Salve família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz! Paz! Paz!